O romance, assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia eu vou sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando, nem que já esteja velhinha Como a venta, viúva, sozinha Mas não me importar Vou ligar, te chamar Pra sair namorado do sofá Quem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando E aí, golista Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance, assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro E aí, pois é Será Mesmo que você suporte esse casamento Por causa de filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja Da minha cara Com a venta pura Sozinha Não vou me botar Vou ligar Que chamar Pra sair Namorado Sou Vem que seja Além dessa vida Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Obrigado.